Quatro mil dias é o quê? É 15 anos, velho. Quatro mil dias? O ano tem 373 dias. Pô, é mais de década aí, mano. É mais... É uns 14 anos aí, né, velho? Deixe o banco, deixe o banco, deixe o banco. Ai, caralho, não é, velho. Creon! Essa crick tá deixando só a capa, velho. Tá dando uma raiva. Sobe pra cá assim. O cara que vai tá mirando você aqui, vai ver você... Vai ver você dessa forma aqui, ó. O cara, ele vê você assim, ó. Daí você mira. Mas antes você vai tá assim, ó. Ele vai ver o seu corpo e daí você para pra... Né? Não é verdade? Então se você sobe desse jeito errado, vocês têm que ficar ligeiro. Do jeito que eu tô subindo, eu vou aparecer assim, ó, na tela dele, ó. Tá, 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 tá. Entendeu, ó? Tá, 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 tá. É uma poderosa fonte de informações, mano. Como? Nossa! Na cabeça, na cabeça! Que isso? Que isso, velho, ser. Beleza. A minha vida é bem forte, mano. Tão perguntando se é MD3, não? O jogo da Mirage foi tão bom que eles pediram pra bater mais um mapa. Vamos jogar a trem. Vamos repetir? É, então, velho. Foi tão da hora. Já que foi pra prorrogação, vamos jogar mais um, velho. O que é isso? Caramba! 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 Isso é tão perto de um sapire! Isso é tão perto! Oh meu Deus! Que diabos! Tomou a facada, outro já virou dano na cabeça já! Um, Stan! Onde está a sua? Isso é tão grande! Oh, eles estão brincando com ele! Sim, ele vai lá atrás! E aí está o pão! Tarek! Está pensando sobre o conteúdo todo o tempo, não é? Cara, alguém clame ele! Mano! Eu dei a letra para guardar! Não dei não, velho! Ele estava fazendo um avanço aqui, então não é? Ele vai conseguir pegar de costas! O Narf, mas o Backdoor já caiu! Ela sabe onde o Logan joga! Mas, mesmo assim, ele ainda conseguiu duas eliminações! É um 3x2 muito complicado! Ela parou para fazer o reload! Não errou o disparo! Ali o Guichorro vai conseguir se reposicionar! A gente aqui fez um fake, hein? Ela vai abrir ali para o mercado! O 7Hawks está girando a WP por ali! Não conseguiu pegar informação do seu posicionamento! Tempo para trabalhar! Tem que jogar! O Clutch consegue levar a primeira eliminação! Já viu ali! O segundo jogador vai deixar a smokezinha! Despreocupada! Ela não viu agora sim! Ela veio aqui! Clutch da Isa! Clutch da Isa B! Eu acho que eles não sabem quantos de vocês estão atrás dela! Porque, certamente, eles tentaram entrar, não é? O quê? Ele teve o segundo. Ele não queria fazer isso! Ei, mano! Às vezes, a Lady Luck, ela te dá um abraço! E você simplesmente... Exatamente, velho! Epa! Quebrando! Vandalizando os estúdios aí, mano! Que isso, produção! Pode isso, mano! Que isso! Tá pistola, mano! Vândalo! Padaras, velho! Não vai acontecer nada! Próximo! Armadão da EG versus Armadão da OG! Cara! CT! CT! Muito vantagem! Já caiu o primeiro! Que isso! Bala seca, mano! Spray transfer! Queee! Tariki! É de um lado! É de outro! Spray... Trumplos! 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 Não cofins! Espere para mim! Você está prontos? Estou prontos! Espere, espere, espere! Ok, vamos! Um, dois, três, vamos! Tá bom pra vocês ou vocês querem mais? Tá bom pra vocês ou querem mais? Jesus! Ai meu pai, mano! Minha calca é ruim ainda! Hummm... Let's go!